Eeeh são de Jazz em TTC O terror da concorrença Carrrrra Esse é meu mano de xixi é Don ZN Corpia não! Cari Éii! É é. É. FukINGA PUÇA AIM BUSA 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 Ela trova você, ela trova a busceta O afinal da boca 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 quê for da uniceira? Esse é meu mano de xixa é donzene, copia não, caraa... É Fuki, Fuki na buceta Ela trova a buceta, ela trova a buceta Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri